E aí pessoal, beleza? Quero mandar um recado aí para vocês. Vocês estão acompanhando essa possível ação direta de inconstitucionalidade que pode ser que aconteça em Rondônia, tá? Só para lembrar que isso não é uma coisa que está certa, isso foi uma notícia divulgada por um repórter no G1, então pode ser que isso tenha sido uma falha de comunicação. De qualquer forma, já cabe a gente fazer a nossa manifestação junto ao governador de Rondônia, até de uma forma muito didática, uma forma muito pedagógica, para explicar a importância dessa lei de achamento da bandeira imperial no tocante à nossa memória. Essa é uma lei que não é uma lei para monarquista, é uma lei para todo brasileiro que merece e deve conhecer a sua história, já que um povo que não tem memória é um povo que é facilmente dominado. Mas é só para dar um recado para a galera, porque eu vi algumas manifestações muito pouco polidas, na verdade muito mal educadas, eu vi xingamentos, palavrão, graças a Deus isso foi de uma minoria. Eu peço o seguinte, pessoal, vamos agir com educação, vamos agir com serenidade, vamos agir com coerência, porque falta de educação, palavrão, não condiz com a gente. Condiz com aquele pessoal do outro lado que eu não vou falar para... Enfim, mas não condiz com o monarquista, não é nosso papel ficar fazendo nenhum tipo de xingamento. Isso, na verdade, só atrapalha a nossa causa. Tudo que a gente conquistou até agora, ideia legislativa que a gente conseguiu aprovação, os bandeiraços que foram sucesso, matéria no Wall Street Journal de Nova York, matéria no Globo, enfim. Tudo isso a gente conseguiu com educação e com serenidade. Não foi com falta de educação, não foi com xingamento. E é dessa forma que a gente vai caminhar. Então eu peço, reitero, a todos os monarquistas que quiserem se manifestar em relação a essa lei de achiamento da bandeira imperial, que o façam de uma maneira muito cordial, de uma maneira muito técnica, de uma maneira muito científica, de uma maneira muito respeitosa, porque a gente não vai conseguir nada com falta de educação. Entendeu? Esse não é o nosso perfil. E quem estiver vendo esse vídeo, eu peço que repasse os colegas, que faça a sua mobilização de uma maneira educada. Valeu, galera. Recade para todo mundo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.